Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Este jogo muito maneirão chamado Total Accurated Battle Simulator Este jogo é um simulador de batalha muito velho, muito engraçado e muito legal Que eu estou trazendo pela primeira vez no canal Este jogo lançou este ano faz alguns dias, é muito massa e eu quero mostrar muito pra vocês velho Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Bora para o modo introdução e bora para a primeira fase Beleza, é o seguinte, tem este lado aqui que é o lado dos inimigos E eu tenho que formar um exército que mate todo mundo, destrua todo mundo deste lado dos inimigos E para isso eu tenho bastante dinheiro aqui Eu tenho 600 de moeda e cada herói, cada lutador custa uns pontos, 60, 80 e 120 Vou fazer o seguinte, eu vou colocar 10 deste daqui e a gente vê o que vai dar Bora começar Vamos bem de pertinho para ver como que é a batalha, velho Olha lá Caraca Não vai destrói eles, não vai perder, hein Ganhei Nossa, foi muito fácil, velho Aperta Tab E vamos para a segunda fase Caraca, velho E esses carinha aqui? Olha só, galera Os caras de lance, hein O que eu faço, velho? Eu vou colocar os caras tudo aqui, assim Coloca aqui e coloca aqui Ixi, mais aqui, ficou pouco, hein Calma aí Não, vamos limpar Colocar os caras tudo aqui e bora ver o que vai dar, cara Mas já morreu um monte, como assim? O que é isso, cara? Beleza, agora corre aqui, cara, senão vocês vão perder Vem logo, caras Olha esses caras, velho Vai, eu disse que joga a lança Vai lá, cara Vou vencer Vai, destrói, boa Venci, bora para o level 3 Meu Deus do céu, cara Ó Tem um carinha com uma pedra Tem um bem doidão aqui, velho Caraca, parece um líder Outro doidão E uns normalzinhos Eu tenho 1400 de moeda, hein Caraca, o que eu faço, velho? Será que eu coloco esses protetor? Acho que não precisa Eu vou colocar uns lanceiros aqui atrás Vou colocar uns desses E já era, velho Tá bom, vamos lá Tomara que eu vença Nossa Vamos lá Eu vou perder Não, calma aí O Bessão não conseguiu jogar a pedra Joguei a lança E eu venci Consegui, velho Caraca Vamos para o level 4 Esse magão aqui, cara Quero colocar esse magão aqui Esse magão aqui E eu quero jogar esses caras aqui E joga pedra, velho Mano, vamos jogar um monte de pedra neles Vamos ver o que que vai dar Foi, joga pedra Joga pedra, joga pedra Joga pedra, cara Uoooooo Ih, mas agora vai lascar Agora se esses caras não jogarem as pedras Eu vou perder Eu acho que eu vou perder essa, hein, galera Perdi, mas vamos fazer uma nova estratégia Tchê Não, pera aí Vamos colocar esse cara aqui De mágica Mas vamos diminuir isso, né A gente pode colocar Dois jogadores de pedra E o resto a gente coloca desse maluco aqui, ó Todos esses caras aqui, velho Que era uma batalha bem insana Bora lá Vamos ver o que que vai dar, velho Nossa Mas por que que vocês jogaram essas pedrinhas? Caraca Eu acho que agora eu vou ganhar, hein Não, cara Vamos lá Bom, os magos são bons Nossa Mas eu vou perder Ataca as pedras Ataca a pedra nele Boa Venci, cara Foi por muito pouco Que massa Esse carinha aqui é muito bom, velho Olha isso Olha a cara dele, velho Olha a cara desse Que carinha besta Bora pra próxima fase Meu Deus Que que é isso? Olha que mundo massa Que lugar legal Tem uma casinha Tem um riozinho Bem maneirão mesmo Tá, vamos analisar Tem esses carinha que eu não sei o que que faz E tem esses carinha bem fodão, né Que que eu vou fazer Vou colocar os caras que tacam a pedra aqui Que que é esse carinha aqui? Nossa, dá pra pôr um mamute Não, calma aí Eu vou pôr um mamutão, velho Ou não dá Nossa, mas ele é muito caro Não dá pra pôr Cara E se eu encher desses caras aqui Nossa, mas eles são muito caros Vamos só com esses três Pra ver se eles são bons Nossa, eles são muito bons, velho Toma que eles destruam Nossa Nossa Calma aí, velho Perdi feio Nossa, os caras são bons demais Ó, tem vários heróis Pra colocar aqui, cara Nossa, velho Vou colocar esse cara que tá com a pedra E vou colocar esses malucão aqui Calma aí Tá E agora eu coloco esses daqui, velho Já acabou Bora lá Tá bem difícil Não, mas não taca nos caras do meu time Cara Uso o poder Esses carinhas Não, vou perder de novo Perdi de novo, velho Eu tenho que fazer uma estratégia melhor Que joguinho legal, velho Cara Vou fazer uma estratégia Em ordem Vamos lá Vamos ver Vamos ver se vai dar certo agora Em ordem, né Primeiro O primeiro ali vai fazer o poderzão, né Caraca, velho Agora o segundo Agora o terceiro vai chegar a tempo E vai fazer em todos Acho que vai dar certo Agora destruo Bate neles Bate neles, velho Mas como assim, cara Calma, galera Calma Vou colocar mais um Agora vai Que que é isso, velho Poder Destruiu Destruiu Agora você Mano Esse jogo aqui É estratégia Não é colocar um monte e largar É estratégia, cara Você tem que ser bom de estratégia Bora pra próxima fase Mano Eu tô adorando esse jogo Se você tá gostando Deixa o like E não se esqueça Que esse jogo Tá disponível na Steam, cara Você tem que pagar É R$28,90 Mas vale muito a pena Esse jogo aqui É muito legal Mas se você não quer comprar, cara É só assistir os meus vídeos Que eu vou zerar esse jogo Com vocês, beleza? Tá, vamos analisar aqui Esses carinha aqui Com os gravetos, né Esses doidão aqui Com graveto E esses caras aqui de lado Tá bom Não consigo comprar um mamute ainda Só que, cara Que estratégia boa, hein Gostei demais, velho Aqui, ó Eu vou deixar em ordem Isso aqui, velho Aqui, ó Ih, filho Agora coloca Os carinha de frente aqui Só pra dar risada E soltou os bichão Olha lá Eles morrem Morreram Morreram tudo Por que eu fiquei verde? Olha isso Solta os poder, cara Boa Agora vai eliminar Cara, esses magos São muito fortes, velho O melhor É esses magos loucão Será que agora Eu vou ter dinheiro Pra comprar um mamute? Tenho, cara Vou pôr um mamute Só pra ver o que que vai dar Olha este mamute Olha que legal, velho Vai, mamutão Mamutão Uh, uh, uh Ah, moleque Que mamute doido, cara Olha que legal O mamute destruiu todo mundo Beleza Tem três O que que é isso? Os caras tem uns Cortador de grama Olha que legal E esses caras aqui Taca aquelas poções Que deixam os carinhas verde Vou pôr o mamutão aqui E vou colocar Os lanceiros, né Esses caras aqui são bons demais, velho Foi, vai dar muito certo Só se esses caras aqui Nossa, saiu gente de longe Saiu gente do meio do trigo Mano, mas mamute é lá bom Tomara que ele não morra Ih, não tem como, cara O mamute não consegue destruir eles Lascou, velho Como será que ele demora pra morrer Como será que é Morreu o mamute, velho Ih, rapaz Ih, errou seu bista Aí, no meio do peito, né Levei Agora eu tô meio tongo, né Ah, ah Oi, acerto, acerto, acerto Acerto No Vitória, mano Os caras tem espadinha, hein Não consigo mais comprar O mamute, mas liberou Os novos players, cara O que que isso daqui faz? Que é besta, né O que que isso daqui faz? Vamos por ele? Vamos ver o que que ele faz Isso, cara Você solta uns passarinhos Olha que foda Ih, mas vai morrer Nossa Mas já morri, cara Calma aí O que que esse carinha aqui faz? Calma aí Elimina todos Não, isso aqui é difícil Deixa eu ver O que que é isso daqui? Ha, ha Vamos jogar isso daqui E colocar tudo assim Bora lá Vamos ver o que que vai dar Olha isso Que legal, velho Olha que cara doidão Não morre, não morre, não morre Não morre Vai cair, seu besta Mano Sabia que eu ia perder, cara Caraca, mano Olha, mas demora pra morrer, hein O cara vai jogar do penhasco O que que é isso? O que que é isso, velho? Ah não Eu tinha um carinha ali O que é isso, velho? Olha, eu tava ali Ha, ha, ha Calma aí, velho Vou limpar tudo Vamos colocar esses Vamos colocar esses Farmers aqui, né Bora lá Vai ser uma batalha Bem doidona, cara Vamos lá Vamos ver Olha eles Não, mas eles parecem São mais fortes Vou conseguir vencer Vou vencer, velho Boa demais, cara Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar um desse, né Um desse E uns desses daqui Foi Destrói Boa Beleza, destruiu Agora vai pra cima dos arqueiros Não Meu Deus, cara Calma aí Não deu certo Tem os arqueiros, né O que eu faço com esses arqueiros, cara Acho que esses daqui Não são mortos por flecha, né Vamos soltar eles Vamos ver o que vai dar Ha, ha, ha Eles não são mortos por flecha É bem difícil Vocês vão se ferrar Ha, ha Vou perder Vou perder Vou perder Vai, cara Olha que gravetinho Ui Boa Destrói ali Destrói ali Agora vamos aqui no último Cadê? Estão aqui embaixo? Cadê? Eles vão fugindo Ha, ha Ele vai se matar? Ah, mano Não acredito nisso Tá bom Caraca, velho Eu tenho uma carta puta Mas seguinte Vamos deixar Esta fase Para o próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E comenta A nossa palavra secreta, velho Comenta embaixo Nos comentários Jogo doidão Porque esse jogo é muito doido É muito engraçado mesmo Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Valeu E tchau 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 Tchau